Olá meninas, tudo bem? Então, hoje é sábado, já é bem cedo, é umas sete e pouca da manhã agora, e agora eu vim colocar uns docinhos dentro das lembrancinhas, né, dos personalizados. Aí eu resolvi mostrar pra vocês. São doces que eu já tinha aqui em casa, né, que sobrou do aniversário da minha filha, ó. Tá tudo aqui, eu tô aqui no sofá, bem vida real mesmo, e eu tô colocando, ó, na marmitinha vai ficar um bisquete, duas balinhas dessa aqui, ó, um pingo de leite, uma balinha dessa, tribala, e um pacotinho desse de jujuba, tá bom? Aí eu vou dar um pause aqui e vou vir pro próximo personalizado. Meninas, olha, aí essa caixinha aqui, ó, eu coloquei uma tribala, uma paçoca, e dois desse aqui, ó, pastilhei, eu acho, acho que o nome dela é esse, pastilhei, tá? Agora, agora vamos pro próximo. Olha, aí, ó, nessa... Nessas redondinhas aqui, né, que são duas de foguinho, uma com milho. Aí, ó, aí eu tô colocando um pingo de leite, um desse disquete aqui, ó, de pacotinho, uma balinha tribala, e duas dessa de remedinho, tá bom? Agora, a gente vai pro próximo. Aí, meninas, nessas caixinhas aqui, ó, de lata, eu coloquei um pãozinho de mel, um bisquete, uma jujuba, um pirulito, uma paçoquinha, e... São três balinhas dessa aqui, só tem duas, deixa eu pegar mais uma. Ó, e três balinhas dessa aqui, tá? Eu acho que é isso. É, isso aqui tá ótimo. E então, nessa caixinha aqui... Vai ser isso. Agora, vamos pra próxima. Aí, meninas, olha, nessa caixinha aqui eu coloquei um pirulito, um disquete, duas balinhas dessa aqui, uma paçoquinha e um pingo de leite. É, acaba que é a mesma coisa, né, em todas. Como eu disse, esses doces não são doces que eu comprei, são doces que eu estou reaproveitando da festa da minha filha que sobrou. Então, acaba sendo a mesma coisa, tá? Então, vamos pra próxima caixinha. Meninas, nessa caixinha dupla, embaixo vai ficar a paçoquinha, um disquete, um pingo de leite e um pirulito. Então, deixa eu ajeitar aqui, pra cabeça estranha aqui. Tem que dar uma amassadinha. Aí, em cima, vai ficar dois pastilê e duas tribalas, tá? Agora, deixa eu ajeitar ela aqui e ir pra última, o último personalizado. Só um minuto. Aí, meninas, agora em cima da hora, eu resolvi que eu não vou colocar nada dentro dos potinhos, vou deixar pra colocar lá na casa do meu pai. Porque, potinho de vidro, às vezes, minha madraça quer colocar algum docinho, algum, sei lá, amendoim, coisa que combine mais com o tema, né, potinho de vidro. Aí, lá eu coloco, mas vocês vão ver o que vai estar dentro do potinho antes de eu finalizar esse vídeo, tá bom? Aí, aqui tá a caixinha, que eu vou levar as coisas. Deu um pouquinho na coisa, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis itens. E ali tá aberto, meninas, porque a caixa, ela é bem baixinha. Aí, eu deixei essa parte de cima aqui, pra mim, conseguir fechar a caixa. Tirar o chapéuzinho aqui também, ó, pra não atrapalhar, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.